O Futebol Italiano Muito perto da Copa do Mundo, tá chegando a hora, é o penúltimo jogo antes da estreia na Copa. Hino Nacional Brasileiro Ileabre. O capitão da seleção de Gana, Mikael Lessage, Alexis Oger, você viu ali o trio de arbitragem, Valentim Ebrard fecha o trio. Pedrinho taticamente com esse time ofensivo, Brasil partindo pra dentro desde o início. Normal, né? Até pela cara... Começam as emoções do primeiro tempo. Hashtag, tamo junto pela Copa. A Copa tá chegando. São o bola nas costas da marcação do Marquinhos. A Fena Jean bate pro gol. Copa não dominada. Neymar ajeitou. Não finalizou. Parou, pensou. Tentava o Vini. Neymar mais uma vez. Alex. Paquetá na boa na ponta direita. Consegue o cruzamento. E Charleston pra fora! Na primeira finalização da... Beleza de bola, Vini. E Charleston pediu bola pro Paquetá. Pra fora! Tão a risca do meio da rua. Tem desvio e o Brasil fica com o escândalo que vai tentar no jogo aéreo. Rafinha capricha no cruzamento. Bola fechada. Gol! É do Brasil! Marquinhos! Marquinhos não é um zagueiro muito alto, mas com uma tremenda impulsão. E com o Jordan Nail. Tem outra passagem lá, vem Gana, cruzamento fechado. Carmona cravou, ele é craque. Seleção de Gana. Bola na primeira trave. Bom corte do isch. Encara. Entra na grande área, Vini, o cruzamento, olha o gol! Perdeu Rafinha. Com o cruzamento faz ele. Gol! 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 Devolução errada, mas tem falta pra seleção brasileira. Vini para frente, faz o cruzamento na direção do Rafinha de bicicleta! Pra fora! Pedalo! Rafinha na bike, na bicicleta. Neymar, no mano a mano. Neymar vai pro gol, bateu cruzado. Ainda caben, vamos nessa. O Brasil vem. Paquetá desarmado. Andrei Aiu. Vini, 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 triplo! Vini! Olha o Neymar! Tám tên bùi cá, đau hồng lệch. Wallacombs! É muita qualidade. Prendeu, girou aqui. Tentativa do Jordan. É de muito longe. Casemiro por baixo. Thiago Silva. A show espaço Neymar faz o toque. Echal a missão! Gol! É do Brasil! Richardson! Chutando de primeira no cantinho. Artilheiro. O Tite com o Tite. A seleção brasileira tem 74 jogos. Um aproveitamento de oito. Raman dá uma entortada. Rafinha chama para dançar. Cai. Briga pela posse de bola. Raman. A bola fica com o Gana. Dividida só para compaquetar o lançamento na direção do Neymar. No peito, na grama. Amartey. Neymar. Condição legal. Vai nessa, Vini. Não! Marcado impedimento. No Jordan com ele. Jordan. E Militão. Falta de Eden. Militão em cima de Jota. Joga hoje no Crystal Palace da Inglaterra. Falta em Vini. Falta para a seleção brasileira derrubada do Vinícius Júnior. Vamos nessa. Neymar bateu na pequena área. Gol! É do Brasil! Richardson de novo! Se antecipando a marcação. Cabeceando na primeira trave. Luiz, tá bom ou não? Tá ótimo. Brasil querendo o título da Copa de 22. Que toquinho! Que toquinho! Olha o gol! O alacote! Forte, Neymar. Na primeira trave. Pegou no braço. Na área quase. Neymar não conseguiu seguir no lance. E tem falta do Casimiro. Não teve nem espaço para a finalização e nem deu o passo. Neymar. Treta. Treta. Meiro ganha Neymar. Na pequena área quase. Neymar não conseguiu seguir no lance. Primeiro tempo. Daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão as informações da decisão. Se divertir. Estamos vendo aí a volta do Brasil. E o Williams vem para a última vaga de zagueiro da seleção brasileira. Começam as emoções do segundo tempo. Ele abre na fleita. Na linha de fundo, Williams. Inhaque Williams. Inhaque Williams, jogador do Atlético. Era Vinícius Júnior. Richardson pede no meio. Tem falta no Vini. Tem cruzamento na segunda trave. E o Alisson tocou muito pouco na bola o jogo inteiro. Ele encara. Acredita na habilidade. Vinícius Júnior. A ação em cima dele. Jordan passou. Pede um pênalti. O cruzamento. O Alisson. Vem para dentro. Acelera. Ele tem muita velocidade. Travado no momento do chute. Chamou o PC. Dá uma boa tarde para Paulo César de Oliveira. PC. Pênalti. Cruzamento na pequena área. No travessão. André Ail cabeceando no travessão de Alisson. Estreia contra a Sérvia. Dia 20. O primeiro jogo da Copa. Está no coração. Está no Sport TV. Disputou 17 jogos com 14 vitórias e 3 empates. 40 gols marcados e apenas 5 sofridos. Neymar foi o artilheiro com 8 gols. É o cara. Raman. Alex. Neymar. Encarou. Driblou. Caiu. Foi derrubado. Paulo Neymar. O holocot no meio do gol. 20 no segundo tempo. Neymar. Olha o cruzamento. O holocot. Essa bola traiçoeira. Ela vem na direção do gol. Mas... Tony. Puxa para o meio. Tem cruzamento. A bola veio baixa. Lançamento para o Matheus na entrada da grande área. Ele é forte. Dá uma trombada. Falta em cima. Outra sobra brasileira. Lá vem Brasil. Paquetá tem cruzamento. Ela passa em toda a pequena área. Neymar. Tá no mano a mano. Neymar. Tenta o drible. Perde. Alex Telles. Tem cruzamento. A tentativa no jogo aéreo. Tenta o underneath. Tenta o drible. Falta E. Atende. Tenta o drible. Tenta o drible. Obrigado.